Estreia hoje o quadro Toque de Beleza, será sempre na segunda-feira. Aqui nós vamos ter dicas que vão mudar a nossa forma de buscar o bem-estar através da saúde, da pele e do rejuvenescimento. Planeje o seu envelhecimento, pare de ter medo de investir em você. Você merece se sentir linda e confiante todos os dias. E quem estará sempre comigo é ela, fisioterapeuta e empreendedora Simone Reiser de El Carvalho, da Emporium, da Beleza, espaço que assina aqui o quadro. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Eu estou bem feliz, bem honrada de estar aqui fazendo parte desse quadro lindo, trazendo informações para as nossas maravilhosas. Com certeza. Compartilhando, gente, todo esse conhecimento que a Simone tem. O tema de hoje, colágeno, fonte da nossa juventude. Isso mesmo. Então, quanto mais colágeno nós temos no nosso corpo, na nossa pele, mais jovem, mais saudável, mais bonita, menos sinais de envelhecimento aparecem. Então, quando a gente quer se manter bem por mais tempo, a gente sempre tem que estar estimulando o colágeno. Não tem outra forma, não tem segredo. Eu sempre brinco, às vezes elas dizem, ai, a minha cunhada é tão bonita, tem 60 anos, não tem nenhuma ruga e ela não faz nada. Às vezes elas comentam com a gente. Aí eu sempre brinco, eu acho que a tua cunhada faz, só não está te contando. É, é. Porque não tem segredo, a gente precisa se cuidar realmente. E Simone, é unanimidade, assim, quando todas as entrevistas que eu faço sobre a nossa saúde, nossa beleza, o colágeno. É unanimidade, né? E tem formas diferentes, por isso que a Simone hoje veio aqui para explicar alguns procedimentos. No caso, você, quais os procedimentos que você recomenda, que você utiliza na Emporium, para potencializar essa questão do colágeno? Então, nós utilizamos muito, né, na clínica, o bioestimulador de colágeno, que é uma aplicação, né, que a gente faz. Essa, sim, é feita com agulha, né, é uma aplicação logo abaixo, né, da nossa epidérmina, na derme. Nós também utilizamos muito na clínica o ultrassom microfocado, né, que é uma tecnologia. Essa, sim, a gente não trabalha com agulha, não injeta nada na pele do paciente, né, o equipamento tem o poder de chegar nas camadas que a gente quer tratar, né. Ah, que ótimo! Isso envolve uma boa avaliação, né, para saber quais são as camadas, né, que a gente precisa tratar naquele determinado paciente e quais são as camadas que a gente deve evitar. Então, essa tecnologia não é igual, né, depende muito da aplicação, né, e nós investimos muito, né, em treinamento, em cursos, para poder, né, trazer o melhor tratamento, o melhor resultado para cada paciente. Sim, tem o ultrassom e tem o Lavian, né. Ah, então. O que seria o Lavian? Então, o Lavian é um laser, né, é um laser que trata as últimas camadas da nossa pele, até, né, tá aparecendo ali na tela, né, a aplicação, o que que o Lavian trata. Ele trata as últimas cinco camadinhas da nossa epiderme, então a gente consegue trazer glow para a pele, ele é o laser que é famoso por trazer o efeito dos filtros para a nossa pele. Ai, que lindo! Ele consegue fechar os poros, tratar cicatrizes, consegue tratar manchas, melasma, linhas finas, envelhecimento. Nesse caso, é... Olha, nós temos as fotos, ó. O glow, gente, para quem percebe, é esse brilho na pele, a viscosidade. Essa pelezinha anterior, ela está vermelha ainda, né, porque o laser deixa vermelho, né, nos primeiros dias, naquele caso, foi utilizado uma dose bem alta. Essa é outra... Nesse caso, ó, pode ver que uma foto, né, tem os poros mais abertos, né, uma pele com menos brilho e na outra foto está vermelhinha, mas pode ver que os poros estão melhores. Olha essa aí, ó. Esse caso de melasma. Dá pra ver, né, gente! Melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, que é aquele caso quando a paciente... Ah, aperta uma espinhazinha ou qualquer casquinha que ela tira... E vai tirando, fica a marca. Já fica aquela marca mais escura. O lave-an é ótimo pra tratar isso. E por que que a gente usa o lave-an e a ultrassom microfocada, micro... Microfocada. Isso, juntos, né? A gente tem o do ultrassom também, se o pessoal quiser botar as imagens pra Simone explicar, olha aí, ó. Então, esse é o ultrassom, né, essa é a marcação que a gente realiza. O ultrassom, nesse caso, ele vai agir, né, no terço inferior, nessa aplicação que tá sendo realizada. Tem regiões que a gente deve aplicar o ultrassom e outras que a gente deve evitar, né, por isso dessa marcação. E o porquê utilizar o ultrassom microfocado mais o laser lave-an, porque eles tratam camadas diferentes da nossa pele. Ah, que legal! O ultrassom, ele é um tratamento profundo, ele é o único procedimento que consegue chegar acima da nossa camadinha muscular, que chamamos de esmaço. Então, ele retrai de dentro para fora. E o lave-an faz o... dá o toque final. Esse foi o que eu fiz, né, Lau, do ultrassom, né? Gi, você fez a radiofrequência... Que é muito legal, achei muito parecido. Que é uma forma de estimular a colagem. Que não é o de hoje, Gi, é o que eu tô falando, porque a minha experiência foi incrível, viu? Sem falar do atendimento, né, a Simone maravilhosa, toda a equipe, né? Mas assim, ó, ela explica bonitinho, é tão legal, gente, a gente sente tão à vontade lá, ó, e ó... Olha a diferença, né? A diferença, gente, dá pra ver, olha aí, olha, e não tem filtro, nada. A retração da pele, né? Olha só a marcação da mandíbula, né? Antes estava sem marcação. E quer dizer, não são procedimentos tão invasivos, né? Não tem nada de... Pra quem tem medo de agulha ali, no caso, não tem nada. Nada, nada, nada. Isso tudo vai potencializar a saúde da sua pele, né? Essa importância da questão do colágeno, como a Simone falou, tudo isso, né? Não tem risco de alergias. Em quanto tempo demora, assim, pra aparecer os resultados? Então, ultrassom microfocado, nós precisamos... Não existe nenhuma forma de injetar colágeno em ninguém, sabia, Gi? Não. Então, é o nosso corpo que produz, né? Ah, não, isso, isso, aham. Então, a gente pode, enquanto clínica, estimular para que o corpo daquele paciente volte a produzir o que ele não produz mais, por conta própria. Só que o corpo precisa de um tempo pra isso, né? Sim. Não é imediatamente. Então, às vezes, a gente brinca, né? Que tem um resultado ali imediato do ultrassom microfocado, né? Só porque eu brinco que é a amostra grátis, é a retração, porque é um estímulo térmico, né? Então, a gente percebe, às vezes, que já dá aquela subidinha na maçãzinha, mas a gente precisa esperar o corpo reagir. Tem que ir tratando, né, Simone? Não existe milagre. Não existe milagre, gente. Milagre não existe desse. Se você acha que, às vezes, depois você vai ter que pagar caro por isso que ficou momentâneo, né? Com certeza, com certeza. O resultado sempre é pessoal. E vai depender de cada caso, né? De paciente pra paciente, né? De organismo, de alimentação, se toma água, se come direitinho, como é que é a vida desse paciente. Então, isso tudo importa. E quando é que é necessário cirurgia, né? Então, isso é muito particular. Depende da melhora que o paciente quer, né? Tá. Então, tem casos, né? Que a gente tem que dizer pro paciente. Sim, orienta, né? Que o resultado que ele quer, ele precisa realmente de uma cirurgia. Sim. Mas sempre tem aquele paciente que, não, eu não quero fazer cirurgia, né? Eu tenho medo, eu não tenho tempo, eu não tô disposta. Uhum. Então... Aí vocês orientam porque, gente, tem credibilidade em pório, né? Então, é isso aí. Eles vão fazer o que eles podem e vão fazer mesmo, né? E orientar você. O pós ali, os cuidados pós, né? Dá muito trabalho? Não. O ultrassom microfocado é bem tranquilo, né? Não tem nenhum tipo de efeito colateral ou de sintomas que deixem o paciente em casa ou de repouso. Agora, o Lavian, ele precisa de certos cuidados, né? Tá. O paciente precisa estar hidratando muito essa pele e precisa cuidar com a exposição solar. Sim, por causa do laser, né? No primeiro, segundo dia, porque o estímulo dele é superficial, é na epiderme. Então, a gente tem que ter um cuidado a mais. Mas pode ser feito no verão, só precisa seguir a orientação. Gente, eu não falei que vocês iam amar? Porque aqui a Simone vai trazer essas diquinhas de procedimentos, mas sempre com credibilidade, gente. E o atendimento lá é tão acolhedor. Como é que faz para as pessoas, então, Simone, nosso tempo, ó, como é que faz para as pessoas chegarem lá no Empório, né? Tem que marcar contatos? Então, todas, né? Todos estão convidados a chegar na clínica, tá passando por ali, pode chegar. Claro que a gente prefere, né? Que agende um horáriozinho, porque vai ficar aquele horáriozinho ali pra ti. Nós vamos ficar te aguardando pra te atender bem direitinho. Eu acho que tem um telefone, né? Tem lista também. Ali, é o WhatsApp. Isso mesmo. 48-991-20-5157. Isso mesmo. Pode chamar a Daiane, a nossa comercial aqui de Criciúma. A doutora Georgiane, a nossa comercial lá de Tubarão. Pode chamar que a gente agenda uma avaliação. Que demais, gente. Ai, olha só, muito bom. Aqui em Criciúma fica na Avenida Centenário, bem próximo ao cruzamento com a Joaquim Nabuco, ali próximo ao Terminal Central. E em Tubarão fica onde? Tubarão fica ali no Vila Moema. Tá. Na Rua do Fórum. Porém, mais perto da Avenida. Vai entrar ali na Rua do Fórum. É 100 metrinhos da Avenida. Uma casa rosa pink, então tem ele. Bem localizado também. Bem localizado. Simone, arrasou. Muito obrigada. Volte sempre. A gente vai amar o teu quadro, tá bom? Obrigada, obrigada. Espero que tenham gostado. Gente, pra ficar, né, lindo, envelhecer bem. A gente vai planejar o nosso envelhecimento assim, conhecendo os procedimentos corretos, enfim.